Oi, oi! Sejam bem-vindos mulheres e homens vaidosos aqui no canal. Hoje eu quero ensinar uma dica pra você que tá querendo aí deixar a pele mais lisinha. Se você tem muitas rugas, algumas manchas e flacidez, essa receita caseira vai poder contribuir para te ajudar com isso, tá bom? Bom, gente, o nosso primeiro ingrediente é a cenoura. Eu tô raspando aqui uma cenoura até formar mais ou menos uma colher de café cheia, tá bom? E, gente, pra quem não sabe, a cenoura tem diversas propriedades que contribuem para uma pele bonita. A máscara de cenoura é incrivelmente potente para uma pele jovem. Aqui eu tenho óleo de rícino, que é facilmente encontrado em farmácias. Você vai colocar uma tampinha, mais ou menos uma tampinha e meia, tá bom? E, gente, é baratinho, tem qualquer farmácia e rende bastante, tá? Após fazer isso, olha só, temos aqui um poderosíssimo. Você vai deixar descansando por 30 minutos. Apenas depois dos 30 minutos, aqui você vai passar sobre a sua pele. E pra saber se você não é alérgico à nossa receita caseira, antes de sair esfregando no seu rosto, você vai fazer um teste alérgico aí na sua nuca, no cantinho do pescoço. Você vai passar um pouco da receita e aguardar 10 minutos, só pra ver se vai ter alguma reação negativa. Coceira, ardência, vermelhidão, entre outras. Caso não tenha nenhuma reação negativa, aí sim, você pode passar em toda a pele do rosto. À medida que você for passando, você vai fazendo leve movimentos circulares, tá bom? E, gente, é importante que você deixe aí os 30 minutos em repouso pra que as propriedades da cenoura possam se misturar com as propriedades do óleo de rícino, tá bom? Vai passando, fazendo movimentos circulares. E depois que você fez isso, você vai aguardar um tempo. Bom, deixa aí mais ou menos 30 minutos, entre 30 a 40 minutinhos na sua pele. Depois disso, basta que você lave muito bem com água abundante. Se você tem acne, saiba que essa receita pode ajudar a desinflamar. Principalmente graças aí à cenoura, tá bom? Vamos, então, lavar o rosto depois de 30 minutos e enxaguar bastante. Não deixa resíduo. Passa protetor solar se for dia. Se for noite, passa aquele hidratante de pele. Você pode fazer esta dica dia sim, dia não. Tenho certeza que você vai sentir melhora na qualidade da sua pele. E se você tem poros abertos, você também vai perceber uma boa diferença com relação a isso. Já que os poros abertos incomodam e dão a aparência de uma pele mais velha do que você realmente é. Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Oi, oi. Sejam bem-vindos, mulheres e homens vaidosos, aqui no canal. Hoje eu quero ensinar uma dica pra você que tá querendo aí deixar a pele mais lisinha. Se você tem muitas rugas, algumas manchas e flacidez, essa receita caseira vai poder contribuir para te ajudar com isso, tá bom? Bom, gente, o nosso primeiro ingrediente é a cenoura. Eu tô raspando aqui uma cenoura até formar mais ou menos uma colher de café cheia, tá bom? E, gente, pra quem não sabe, a cenoura tem diversas propriedades que contribuem para uma pele bonita. A máscara de cenoura é incrivelmente potente para uma pele jovem. Aqui eu tenho óleo de rícino, que é facilmente encontrado em farmácias. Você vai colocar uma tampinha, mais ou menos uma tampinha e meia, tá bom? E, gente, é baratinho, tem qualquer farmácia e rende bastante, tá? Após fazer isso, olha só, temos aqui um poderosíssimo. Você vai deixar descansando por 30 minutos. Apenas depois dos 30 minutos, aqui você vai passar sobre a sua pele. E pra saber se você não é alérgico à nossa receita caseira, antes de sair esfregando no seu rosto, você vai fazer um teste alérgico aí na sua nuca, no cantinho do pescoço. Você vai passar um pouco da receita e aguardar 10 minutos, só pra ver se vai ter alguma reação negativa. Coceira, ardência, vermelhidão, entre outras. Caso não tenha nenhuma reação negativa, aí sim, você pode passar em toda a pele do rosto. À medida que você for passando, você vai fazendo leve movimentos circulares, tá bom? E, gente, é importante que você deixe aí os 30 minutos em repouso, pra que as propriedades da cenoura possam se misturar com as propriedades do óleo de rícino, tá bom? Vai passando, fazendo movimentos circulares e depois que você fez isso, você vai aguardar um tempo. Bom, deixa aí mais ou menos 30 minutos, entre 30 a 40 minutinhos na sua pele. Depois disso, basta que você lave muito bem com água abundante. Se você tem acne, saiba que essa receita pode ajudar a desinflamar, principalmente graças aí à cenoura, tá bom? Vamos, então, lavar o rosto depois de 30 minutos e enxaguar bastante, não deixa resíduo. Passa protetor solar se for dia. Se for noite, passa aquele hidratante de pele. Você pode fazer esta dica dia sim, dia não. Tenho certeza que você vai sentir melhora na qualidade da sua pele. E se você tem poros abertos, você também vai perceber uma boa diferença com relação a isso. já que os poros abertos incomodam e dão a aparência de uma pele mais velha do que você realmente é. Vou ficando por aqui. Beijo grande a todos. Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.